Olá meu nome é Raissa, voltamos para o meu canal novamente, hoje vim pra falar da flexibilidade que toda manarina tem que ter, o alongamento ele é essencial, necessário, então hoje nós vamos fazer uma pequena aula, uma pequena introdução que seria a flexibilidade no balé. Lembrando que se você é a chuva de um rigor, eu mudei as sapatilhas, eu mudei as sapatilhas para a Gloove Street 2008 da Capazio, onde elas são mais dolorosas, então me firma. Eu comprei um 3M em pó de dinheiro, que sempre tem na minha bolsa de balé, dessa vez eu comprei o branco, mas eu prefiro o gosto de pele, e usei ele como dedeira, os meus dedões pra mim, poder fazer os meus pontês, dedões, dedões, enfim, poder fazer os meus passos sem ter que comprar a dedeira, porque eu acho que a dedeira atrapalha um pouco, enfim, eu utilizei isso aqui como dedeira, então os olheismos dois a dois, foi. Então vamos ao que interessa. Vamos começar sentando-se, colocando o pé nessa posição, a perna nessa e vamos começar, a mexer os pés, ponta, meia ponta, flex, ponta, meia ponta, flex, e assim rodamos o pé, um exercício bem leve pro pé, mudou a perna, trocou, você roda, 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 frente, trás, frente, trás, frente, trás, frente, trás, frente, trás, você pode reparar que vai estar lá bastante, tá? Agora a gente vai à frente, sentindo bem o ligamento aqui, esse ligamento que vai de mais tarde, e vai com os dedinhos pra frente, e relaxa, levantou, trocou, troquei. Lembrando que você não pode tirar os dois olhinhos do bumbum do chão, ou seja, o quadrículo tem que estar no chão, tá? E o rosto mais próximo do chão possível, e vai esticando. de novo, e puxa, e voltou, e voltou, e voltou, e voltou. E... E ele... Lembrando que nós já estamos com a perna nessa posição Tá? Bom, a bomba ali está ali Daquele jeito E foi Sempre deixando E abrindo a borboleta Agora outra Música 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 Isso tem que estar bem alongado Vindo o ligamento da Virgem Música 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 Pés em pontinha. É importante você sentir essa musculatura aqui no costal. Os joelhos esticados e duros. 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 O que mais nos virtual hoje é lembrando da postura, né? Se você não tem onde colocar a mão, coloque um bra-bra, mão nas cinturas, ponte, 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 ponte ao lado, ao lado, ao lado. Ponte atrás, 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 ponte ao lado, ao lado, ao lado, feche o pie, ponte, 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 ponte atrás, ponte atrás, ponte atrás. Com o teu lado, um, dois, três, quatro, o pé vem deslizando, fechando na primeira posição. Temos também o fundi, fundi, fundi à frente. Fundi ao lado, fundi ao lado, fundi atrás, fundi atrás, fundi atrás, mais uma vez. Fundi à frente, fundi à frente, fundi ao lado, fundi atrás. Elas dobram juntas e só sobem juntas. Obrigado por ter seu lado de vídeo. Beijos para o seu estado.